Fala pessoal, tudo bom? Rodrigo Martins, corretor de imóveis aqui, vim mostrar um apartamento, na verdade vim mostrar não né, vim conhecer um apartamento aqui na Vila Andrade, no edifício Larissa, o zelador me disse que ele refez, tirou todos os armários velhos, enfim, trocou, vou mostrar aqui de lado aqui que vai dar para vocês verem, trocou todo o revestimento da cozinha, ficou bem moderno aqui o apartamento, colocou os pisos aqui com desenho mármore, quem tá tendência aí, quem acompanha o mercado imobiliário aí tá vendo que o pessoal tem mudado bastante, o Pinterest tá lotado disso aqui de referência assim, ficou bem legal, vou mostrar para vocês aqui os bastidores, eu vim conhecer, já gravei o vídeo do imóvel aqui para o YouTube, primeiro contato com o apartamento, eu não sabia que ele tava assim, acho que nem o proprietário, eu vou dar uma geral aqui e aí vocês acompanhem aí porque eu preciso fazer as fotos desse apartamento, vou deixar o celular filmando aqui, enquanto eu vou fazendo aí o serviço, tá bom? Firmou? Beleza gente, vou pegar essas coisas aqui, vou começar aqui a deixar ele nojito, beleza? Vamos enrolar essa bandeira aqui. Daí vocês falam, ah, corretor não faz nada cara, só anda de moto, para cima e para baixo, só postando um videozinho, é nada cara. Fora esse trabalho aqui que tem que fazer mesmo para poder colocar as fotos apresentadas, cara, caia os cabelos aí com o cliente aí, com o processo de financiamento, é, fazer uma gestão aí dos compradores e vendedores, segurando o ânimo da turma, não é fácil cara, é um estresse danado, sabe? Para ambas as partes, mas a gente vai controlando aí em todo mundo, na grande maioria das vezes a gente tem vencido aí. um monte de água aqui, às vezes nem sei se foi nem dizer que tá todo mundo, né? como está lá? Olha lá, está a brinde aqui atrás, claro, é isso. E aí puxa, não é isso. O que eu quero fazer, eu vou tirar os bancos de queijo, daí eu vou tirar. Ah, meu irmão, não estou com paciência não, cara. Eu estou cliente para atender, vai tudo com banho aqui. Se minha mulher assistir isso aqui, ela vai falar assim, ué, o que que aconteceu? No caso você não faz e nas cartas dos outros você está puxando água. Brincadeira. Eu só não gosto de lavar a louça, mas de mexer com o chão é comigo mesmo. Cara, o negócio aqui está feio, cara. Porque não dá para jogar água nem para a cozinha e nem na sacada. Tem que puxar para dentro do banheiro. Acho que na hora que o proprietário veio aqui para limpar, ou alguém que mandou alguém, acho que deixou a torneira vazar, alguma coisa nesse sentido. E aí, cara, acabei aqui, puxei a água aqui para o banheiro. Tem alguns cômodos que ficou molhado, mas nas fotos não vai aparecer tanto. Esse aqui eu vou oferecer para a dona Sueli. Dona Sueli, obrigado aí por acompanhar o trabalho. Se a senhora estiver assistindo aqui, deixa um comentário aí. Aqui o segundo quarto e aí eu vou ter que passar essas latas aqui e essas coisinhas aqui para a área de serviço. E você que está assistindo, você já viu um corretor fazer isso aqui? Aqui no imóvel do cliente. Gente, já se inscreve aí no canal, deixa seu like. Vou para as fotos agora. Acabei de tomar um bolo, o cliente já pediu para desmarcar aqui. Mas já tem outro aqui também para poder mostrar. E assim a gente vai. Então eu vou tentar realocar essas coisas aqui na área de serviço. Então quase quebrei a porta do ônibus. Beleza? Então já já eu volto, porque daí eu vou usar as duas mãos aqui para ficar mais de boas. É só pegar essa câmera aqui. Agora o trampo está aqui. Então eu acabei aqui. Fiquei todo bagunçado. Cabelo, pé molhado. Mas as fotos ficou top. E eu vou deixar o vídeo tour aí do apartamento limpinho para vocês darem uma olhadinha. Tá bom? Obrigado. Se inscreve aí no canal. E tamo junto. Falou. Vou para casa comer.